A gestão também, o Cruzeiro está em meio do campeonato, preserva o treinador que está lá. A pergunta que não quer calar. Alberto Guerra, presidente do Grêmio, quer Renato para 2025? Alberto Guerra quer Renato para 2025. O Grêmio entende que é o primeiro, momentaneamente, primeiro e único nome a ser tratado, a ser trabalhado para 2025. Renato Portaluppi. O Grêmio quer a permanência do Renato. O presidente Alberto Guerra quer a permanência do Renato. É claro que as especulações, se aproximando agora do final do ano e final de contrato de algumas personalidades do futebol, elas aumentam. O que eu sei é que Renato, enquanto estiver no Grêmio, debruçado nas cores azul, preta e branca, não pensa sequer em qualquer outra possibilidade, a não ser o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Até porque o Renato, profissional que é, sabe que o trabalho no Grêmio, no Campeonato Brasileiro, está longe de estar concluído. O Grêmio tem um enorme desafio que é, ao menos, permanecer na primeira divisão. Mas a informação, pode repetir por gentileza, Alberto Guerra quer Renato para 2025. A informação que eu tenho é que a direção quer, mas depende. Quer, mas depende do que vai acontecer até o final do ano. No sentido, quer que tudo dê certo até o final do ano para que possa querer junto com a torcida. Posso interpretar o dar certo? Dar certo é não brigar para não cair até o final do ano. Dar certo, permanecer na primeira divisão. É que assim, se o Renato chegar na última rodada, brigando para não cair, última rodada, Grêmio-Corinthians, se o Grêmio perder para o Corinthians na arena, o Grêmio está rebaixado, fica insustentável. Então, assim, o que o Pedro está dizendo está correto. O Guerra quer, mas uma coisa é ele querer e ser respaldado pelos resultados. Outra coisa é ele querer e o campo mostrar que não dá. Porque daí tem ambiente, tem torcida. Vamos interpretar o seguinte, independentemente do que aconteceu até aqui, Ribeiro, na temporada, até aqui, na temporada, o presidente Alberto Guerra quer Renato para 2025. Ou seja, a temporada até aqui, até esse momento, não está interferindo na decisão do presidente para 2025. E assim, em primeiro lugar, não me surpreende. Me frustra, mas não me surpreende. Em primeiro lugar, eu tenho duas coisas para dizer. Em primeiro lugar, o Pedro Espelhosa acabou de dizer que o repórter Jorge Nicola caiu numa fake. Não, não disse isso. Não, tu disse isso? Não, não disse isso. Tu acabou de dizer, que dizesse uma informação, de que o Renato não está, neste momento, pensando em absolutamente nada além do Grêmio. Sim, ele tem contrato com o Grêmio. Tá bem, mas não é a informação. A informação do Jorge Nicola é que o empresário do Renato ofereceu ele para o Cruzeiro. Bom, a informação do Jorge Nicola, eu respeito, e se a informação dele é essa, com relação ao empresário ter oferecido o Renato, a informação que ele tem. A informação que eu tenho é que o Renato pensa no Grêmio neste momento. Eu estou valorizando... Em nenhum momento eu disse diferente disso. É que eu estou valorizando a tua informação. Eu prefiro acreditar na tua informação. Sabe por quê? Porque se for verdade que ele está sendo oferecido, isso muda muito a análise do contexto. E aí tu começa a responder aquela pergunta que eu te falei. O que que o Renato quer para 2025? Dito isso, mas respondendo a tua pergunta, eu diria o seguinte para vocês. Lembra que eu falei que dentro da crise sempre tem uma oportunidade? Qualquer crise surge uma oportunidade. E a saída do Renato seria uma oportunidade para o presidente Alberto Guerra desenvolver um projeto, mesmo que em um ano, que seria o seu último ano de mandato, um projeto a pleno, 100%, dotando um clube, até pensando no futuro, de uma política de futebol, de uma filosofia de futebol. Hoje o Grêmio não tem. O Grêmio tem a filosofia do Renato. O Grêmio, por mais que eu até elogie as últimas contratações dos três jovens, e até foi uma surpresa para mim, e eu elogiei, o Grêmio não tem uma política de futebol. Ela é terceirizada para o que pensa o seu treinador. Então, seria uma grande oportunidade. Sabe por quê? Eu fico imaginando assim, pô, eu sou presidente do Grêmio. Eu gostaria de gerir 100% do clube. Sabe? Mas aí tem uma informação importante no meio do que você está falando, mas eu espero concluir. Está bem. Aí você vai me dizer, tá, mas o presidente não quer isso. E isso é o que me frustra. Porque o fato de ele nem cogitar, entendeu? A não ser que os resultados digam isso. Uma mudança, o que é o meu pensamento? Não, não, é meu último ano de mandato, não quero correr riscos. Vou pegar o cara, que é o meu escudo, que eu não preciso me expor, e eu vou manter ele lá, é meu último ano de mandato mesmo. Não sei nem se eu vou querer ficar aqui no Grêmio, para que eu vou me expor? Então, é essa leitura que eu faço. E eu fico triste com isso. Porque eu acho que o Grêmio tem que estar na hora e já faz tempo. O Grêmio tem que dar um passo à frente. Eu vou mais além. O Grêmio tem que dar um passo à frente, gente. E se ele não se expõe, a tendência, por exemplo, de ele ir numa, entre aspas, boa para a reeleição... Não sei se ele quer, né? Não sei se ele quer. Eu vou dizer uma coisa, tá? Não, mas seria uma vergonha, né? Eu vou dizer uma coisa. Não, não é questão de vergonha. O que é vergonha? O atual candidato... No momento, ele não quer. No momento, tem um ano pela frente ainda. Eu acho uma vergonha. Mas por que é uma vergonha? Porque, claro... Por que é vergonha? É, não entendi. Primeiro porque, se ele não quer concorrer à reeleição, mostra que ele sabe que o trabalho dele não foi bom, que ele tem muita chance... Acho que não, 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 não. Que ele não deu certo no cargo, que ele, de repente, já nem queria estar no cargo. Isso teve um contexto político, tem várias nuances. O presidente Duda, para mim, não é sinônimo de fracasso, vergonha. Ele ficou três anos e concluiu. Não quero continuar. Duda Cref concorreu à reeleição? Duda Cref, não. Um mandato só também, né? Não. Duda Cref, não. O doutor Koff apareceu no pátio. E aí o doutor Paulo Doni, que achou que seria reeleito com a bravata ou a grande cartada, que seria a arena, não contava que o doutor Koff aparecesse no pátio. Foi de 12 para 13 isso. Isso. E aí era um abraço. E aí o Luxemburgo era técnico do Grêmio, o Koff não queria o Luxemburgo, mas a torcida pediu, fica Luxemburgo, que ele jogou contra o São Paulo e o Grêmio abre a temporada com o Koff e o Luxemburgo. E o melhor nome daquela eleição era o doutor Benito, que era a terceira eleição. O que eu quero dizer para você no seguinte, tá? A diferença, só para lembrar o torcedor, a diferença é a seguinte, enquanto Paulo Pelaipe esteve no Grêmio, Paulo Pelaipe fez o Luxemburgo ser treinador de futebol. Mudou a gestão, chegou o doutor Koff, não souberam levar o Luxemburgo e o Luxemburgo pulou para a manager de novo. Aí foi o ladeira abaixo. Vamos lá, que é o que o Renato é, né? O Renato é, exatamente isso. O Renato, ele... E ele diz claramente sem papas além, né? Tu sabe que isso aí não é só no futebol. Isso aí é em qualquer situação, entendeu? Por exemplo, assim, Felipe Gamba é professor, um dos mais laureados professores aqui da PUC. Um cara fantástico. Mas, sabe lá, eu vou usar eu como exemplo depois, tá? Fica tranquilo. Quando tu fez a tua graduação e teve capacidade para se candidatar a ser professor, mestrado, para graduação, né? Tu tinha uma expectativa ao ser professor. Por sorte, pela competência que tu é, tu gostou de ser professor. E está exercendo já há quantos anos? Dez. Dez anos. Muito bem. Eu fui chefe de esportes da Rede Bandeirantes durante mais de 20 anos. Mas lá no início, pela primeira vez, eu... Opa, e agora? O que é isso? Meu Deus do céu, né? Eu saí de repórter para ser chefe. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E coisa e tal. E não é que eu tenha gostado. Eu me adaptei às necessidades e fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Levando o tombo, né? E a gente vai aprendendo, mas exerci. Acho que a pleno é bom acertando e errando em mim. Tá. Só que no futebol é assim. O presidente Alessandro Barcelos fez no primeiro mandato e gostou de ser presidente. Perfeito. O que ele fez? Ser candidato. Perfeito. Às vezes o cara vai para uma nova ação e não curte. Mas não era aquilo que eu esperava. Bah, mas esse bicho é mais feio do que... Sabe? Bah, mas é só incomodação aqui. Quer dizer, o cara tem o desejo... Meu sonho é ser presidente. E até a leitura de comprometer o seu profissional. Exatamente. Porque comprometer o seu lado profissional. Aí o cara chega assim. Bah, mas aqui todo dia da manhã eu acordo com o celular com uma bronca. Todo dia. Então eu tenho duas broncas no meu serviço profissional e uma bronca no Grêmio. Ainda mais esse ano, né? Não é fácil. E em termos de bronca, esse ano, para o presidente Alberto Guerra e para todos os presidentes, o presidente Alessandro Barcelos também, foi um ano atípico. É. Atípico. Então se ele não quiser, eu compreendi completamente. O presidente Alberto Guerra, ele tem anos de serviços prestados nas entranhas do Grêmio Futebol. É que o presidente é diferente, tá? Tem anos de serviços prestados nas entranhas do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Em 2010, quando o Renato vem a primeira vez para o Grêmio, quem traz o Renato é ele, Alberto Guerra, ao lado de Rui Costa e do ex-presidente Luda Cref. É a primeira empreitada do Renato como treinador, tá? O presidente Alberto Guerra teve e tem e sustenta a vontade de ser presidente do Grêmio quase que sua vida toda. Ele adora o Grêmio. Ele ama o Grêmio. Aí aconteceu. Ele sempre teve essa vontade, tá? Acontece o seguinte. Eu vou deixar um alerta para ti, torcedor do Grêmio, que não gosta muito dos assuntos que envolvam conselho deliberativo, política de clube. Os nomes que estão se alinhando no grito de largada para ser presidente do Grêmio no ano que vem são muito piores, muito piores do que o presidente atual, Alberto Guerra. Então, aqui é um apelo que eu faço. Presidente Alberto Guerra, repense. Repense. Porque o Grêmio não pode ficar nas mãos que não são as ideais para o Grêmio. Pedro Espinosa está deflagrando a campanha a favor de Alberto Guerra.